Com a chegada do Dia das Crianças, comemorado na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, é necessário ter atenção no momento de escolher os brinquedos. Quem quiser presentear deve levar em conta não só o desejo da criança, como também os cuidados na hora da compra. Isso para não comprometer a saúde dos pequenos. Nós estamos conectados com a diretora de fiscalização do PROCON de Tubarão, a Bruna de Oliveira Duarte. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao programa Ver Mais. Oi, Gi. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de participar do programa e também trazer algumas orientações sobre as compras para o Dia das Crianças. Com certeza. Bom, qual a recomendação geral do PROCON com relação à compra de brinquedos? Então, em relação aos brinquedos, o consumidor que ele se dirigia até a loja, ele deve identificar no brinquedo se tem o selo de conformidade do Inmetro. Esse selo, ele garante que os requisitos mínimos de segurança foram atendidos antes de disponibilizar esse brinquedo no mercado. Então, aqueles brinquedos nacionais e também importados que são comercializados no Brasil, eles têm a obrigatoriedade de conter esse selo para as crianças até 14 anos. É, tem muita gente que não dá bola, viu? E é importante, gente, porque, quer dizer, se um brinquedo não tem esse selo, ele pode cair uma pecinha, sai tinta, algo tóxico. E, como eu falei, né, pode virar uma dor de cabeça para os pais, né, Bruna? Sim, é importante também estar atento à faixa etária do brinquedo. Então, o consumidor, quando ele vai adquirir esse produto, ele tem que verificar se a faixa etária ela condiz com a idade da criança que ele vai presentear. Todo brinquedo tem que ter a faixa etária, né? Se o pessoal não ver faixa etária na caixa, nas especificações, já fique, né, desconfiado, né, Bruna? Eu acho importante a gente destacar isso, né? Sim. E também nós trazemos algumas orientações para as compras online, que o consumidor, antes de adquirir um produto através do site, do meio eletrônico, que ele verifique o site que ele está adquirindo o produto, que ele consulte o CNPJ da empresa, ele pode conferir o CNPJ através do site da Receita Federal, se é uma empresa que está ativa ou uma empresa que já está baixada, para ele ficar atento a isso, se contém o endereço da empresa, o número de telefone para contato e também nas compras online para ele verificar o frete, o prazo de entrega do produto, entre outras coisas que ele deve estar atento, até para ele não cair no golpe. É, e todas as informações anteriores que a Bruna está explicando muito bem, também devem ser vistas, né, como a questão da faixa etária, né, e também do selo das aprovações do Inmetro, por exemplo. Agora, vamos lá, deixar para comprar na última hora pode ser prejudicial no que diz respeito aos cuidados que devem ser tomados, né? Eu acho que os pais aí não vão observar direito, porque tem várias situações na relação comercial também na hora da compra, né, Bruna? Sim, o consumidor tem que estar atento a alguns direitos que ele tem antes de ele fazer a compra. Um dos direitos seria em relação à troca, porque o consumidor não sabe que quando ele se dirige até a loja física e ele tem acesso ao produto, ele consegue manusear, ele consegue verificar a cor, o tamanho, a loja não tem a obrigação de fazer a troca de imediato. O que o Código de Defesa do Consumidor dispõe é que quando um produto ele estraga, o consumidor tem até, o fornecedor tem até o prazo de 30 dias para reparar, e se não conseguir reparar no prazo de 30 dias, aí o consumidor tem direito a um produto novo, a devolução do valor ou o abatimento proporcional do preço. Então, essa troca imediata que a loja faz, geralmente em 48 horas, 24 horas, ou até 15 dias, é uma mera liberalidade. Por isso que o consumidor, quando ele for adquirir um presente, é importante que ele verifique com a loja sobre a política de troca e que conste isso na nota fiscal, porque se ele adquirir um produto e depois ele quiser trocar, se não constar na nota fiscal, fica um pouco mais complicado de ele conseguir resolver esse problema. Importante, gente, quando o assunto é criança, por favor, o pai que for até uma loja, uma loja física, teste, faça tudo lá, e monte o brinquedo, porque às vezes os pais dão para a criança o brinquedo desmontado, sem pilha, a criança começa a chorar, e é aquele terror de experiência própria. Ô Bruna, agora com relação à garantia, como é que funciona? Tá, a garantia. Todo produto durável tem garantia de 90 dias, e o produto não durável tem garantia de 30 dias, e isso estipulado no código de defesa do consumidor. Mas o fornecedor, ele pode fornecer um prazo maior, geralmente o fornecedor, ele dá o prazo de um ano, e uma garantia, ela complementa a outra. Então, por exemplo, se é um produto durável, que o fornecedor, ele concede um ano de garantia, esse produto, ele tem um ano e 90 dias de garantia. Então, o pessoal também já tem essa base de garantia, como é que funciona. Então, para finalizar, mais alguma situação que você gostaria de destacar com relação a essa situação, dia das crianças especificamente, Bruna? Então, Gi, a gente também tem, sobre as compras online, o consumidor muitas vezes ele desconhece que ele tem o direito de arrependimento, que é o prazo de sete dias. A partir do momento que ele adquire o produto, ele sabe que ele tem esse direito de quando receber, ele cancelar dentro de sete dias. E ele não precisa explicar para o fornecedor o motivo desse cancelamento. Então, essa é a nossa orientação do PROCON. Sempre que o consumidor for adquirir um produto, é muito importante que ele solicite a nota fiscal. Porque se esse produto estragar e ele precisar de uma assistência, o fornecedor vai pedir a nota fiscal. Então, é muito importante que o consumidor solicite a nota fiscal no ato da aquisição do produto. E é um direito dele. Ele tem esse direito da nota fiscal. Seus esclarecimentos foram perfeitos. E atenção pais, então, que estão fazendo as compras para o Dia das Crianças. Uma lembrancinha, um presentinho, enfim. Todas essas recomendações da Bruna foram perfeitas. E sigam, vocês aí sigam elas à risca. Tá bom? Nós conversamos, então, com a Bruna, direto do PROCON de Tubarão. Muito obrigada, querida. Beijo no seu coração e volta. Obrigada, Vi. Obrigada. Pode deixar. Tchau, bom dia. Valeu. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.